Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui para mais uma semana, agora sim, agora temos movimentos, tá? A gente tem aumento da posição em via, 30% de aumento no 171, sim, o preço está cada vez mais divertido, a gente vai ter forte continuidade nisso aqui, especialmente dependendo do que for feito com relação a follow-on, isso tudo comentado no abertura de mercado do dia 16, e também por shorts no canal, e é algo que a gente vai ter um acompanhamento consistente. Enquanto tentarem forçar a ideia de que via não vale a pena ou qualquer coisa do gênero, a gente vai continuar cada vez mais minuciosamente acompanhando aqui e aportando consistentemente. Tem caixa ali, tem dinheiro em caixa justamente para poder continuar o aumento, se continuar derretendo esse preço aqui, tá? O aumento também na posição de pets, 50% de aumento, 5,59% foi o preço, a gente também vai ter continuidade aqui, sempre dependendo de disponibilidade de caixa, a questão com via e outros ativos, né? Azul chama bastante atenção, como a gente viu na análise esse final de semana, e por aí vai. Tivemos a finalização da posição em boa vista com a compra pela Equifax, tem um BEM no canal sobre o ocorrido, para quem quiser ver, explicando, BEM é um tipo de vídeo, tá? Explicando bem bonitinho o que aconteceu e blá blá blá. A primeira operação com perda em 6 anos, tá? A perda ali de 0,28% do portfólio, para o portfólio, tá? Considerando a posição mais cara para cliente. Então, assim, tecnicamente, tecnicamente não teve perda de capital, mas para mim eu considero como se fosse, tá? Porque tinha uma operação de cliente que eu não comprei pura e simplesmente porque eu não tinha caixa na época. Teria comprado junto. Tá? Explicado tudo no vídeo. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento, dia 18 do 8, lembrando, as análises aqui na descrição, para facilitar chegar nelas, tá? Eu falo um pouco mais aqui, mas é muito importante assistir as análises completas aqui, eu dou só um pouquinho de uma básica comentada do ativo. A gente vê a volta da MRV, tá? Que teve uma queda no preço descasado com a melhoria contínua da operação. A gente vê especialmente o reflexo bem positivo nas margens brutas da nova safra. Logo, com todo o trabalho ali de reciclagem de ativo, liberando caixa, possibilitando forte redução da alavancagem, que vai refletir muito positivamente no resultado líquido. Isso foi comentado e explicado na análise que está no canal. Havia, com um vídeo de análise de 20 minutos, explicando por que a operação é a menina dos olhos do portfólio nesse momento. Zero preocupado. Vídeo aqui embaixo, tem que assistir. Não adianta eu tentar explicar aqui, que eu vou levar meia hora para explicar. Guararapes, acabei de analisar a operação agora há pouco. Basicamente, o preço ridiculamente descasado do que a operação entrega. Nós temos ali um preço com desconto versus o pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. E Dux vem entregando o resultado consistentemente. Está com ótima qualidade. O setor como um todo com algum nível de trauma ali dos envolvidos. Se é trauma e falta de Prozac. E aí, para a precificação descasada da realidade, quando a gente compara com o momento ali do pré-pandemia, o mais grave da pandemia. Isso tudo explicado na análise que foi feita esse final de semana. XP com um horizonte de maioria consideravelmente contratado, com a inflexão do macro, que deve trazer uma maior demanda para o core da operação, que ali, em grande parte, ele deve ter uma maior demanda por ativo de renda variável, que gera ali uma grana positiva para a operação. A Pets alinhada, disposta a entrar na briga por manutenção do mercado do market share. Estou 100% comprado na briga. Como visto, teve aumento de posição e teremos mais agressivo. À medida que o preço derreter agressivamente, a gente vai ter paulada para dentro mesmo. Estilo Ocean Packed, zero preocupado com a operação. Trimestre já analisado no canal. O Açaí, com todo um projeto de crescimento agressivo, nesse momento mais pressionado, saindo do outro lado muito positivamente, conseguindo dar lucro mesmo com alavancagem agressiva. Projeto de reformulação de loja e por aí vai. Uma operação muito, muito positiva. O fato de ser uma corporation agora, sem controle único, é um plus. A Azul analisada nesse trimestre, muito alinhada, com entrega melhor do que o pré-pandemia. Os passarinhos concordam todos. Com entrega melhor do que o pré-pandemia. E o preço completamente longe de uma precificação casada com o pré-pandemia. Então, não vejo qualquer sentido. Cogna, projeto de reformulação da operação funcionando muito bem, entregando resultados muito positivos, com redução na alavancagem, o que faz zero de sentido com a precificação. mais ainda a CSED, a Cruzeiro do Sudo Educacional, está com premiação atrás de premiação na qualidade do ensino. Ótimo resultado entregue e longo prazo, muito amarrado, com possibilidade de compra de novas operações. Ainda assim, precificada, completamente descasada do que a gente vê entrega de operação. Está muito afetada ali, como explicado na análise, pelo momento vivido pelo setor, o que faz zero de sentido. Multilaser, a Muti entregou, finalmente, finalmente não, foi de acordo com o ajustado ali, sejamos justos aqui. Entregou o que foi comprometido desde o quarto trimestre, a gente teve, de fato, um resultado muito negativo, agora liberadíssimo para o aumento de posição. A gente ali já está com um preço acima da posição mais barata paga, mas aquilo ali derretendo, teremos entrada forte de capital. Lojas Render, a mesma lógica da Guararapes, o ativo precificado, como se fosse um apocalipse, a gente ali está rendendo consideravelmente bem, um delta dificuldade agora com maio mais quente, assim como Guararapes, que a gente teve ali descasamento entre estoque e a entrega de temperatura, o clima não está entregando quanto deveria, de qualquer forma, muito positivo, médio e longo prazo, zero preocupado, a parte mais pressionada, tanto nela como na Guararapes, a parte da operação financeira, mas nada que me cause problema. A Zemp, a gente está observando mais de perto, a alavancagem, a operação continua ridiculamente, absurdamente, muito descontada, quando eu olho o comparativo versus o pré-pandemia, eu vejo o quão descasado da realidade está. O Pargatas, no processo de ajuste operacional da empresa, vejo o médio e longo prazo muito positivo, não tenho qualquer problema com a locação maior na empresa. A Moble, entregando ajuste na operação como um todo, toda engatilhada, para o momento que eu tiver um destravamento da economia, ter aquele aproveitamento do que falta ali, que é justamente o ganho de escala, e aí a gente deve ver isso refletindo muito positivamente na operação. A análise, se você já não está no canal, vai sair hoje ainda, porque já está feita. Ômega Energia, ativo, que vem construindo ali há bastante tempo, mais agressivamente, agora menos, um portfólio bem robusto de operações, de geração de energia sustentável, grande parte eólica, agora, a Suruá 5 e Good Night One, ainda em construção, então a gente deve ter justamente o foco ali na redução de alavancagem que eles têm entregue, resultados cada vez melhores, zero preocupado com a operação, o grid, com todo aquele projeto de foco nas partes mais rentáveis da operação, vem entregando, a gente deve ver o que se assemelha, o que seria uma velocidade de cruzeiro entre o quarto trimestre desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem, zero preocupado, operação caixa líquida, nenhuma pressão ali que me incomode, está só pura e simplesmente, a gente não tem uma evolução linear, a gente tem uma evolução que trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, nada que justifique a precificação nativa nesse momento. E por último aqui a Melnick, está mais vinculada ali a média e alta renda, especificamente no setor de Porto Alegre, região metropolitana, praia e imóveis, construção civil, a operação roda bem, se tiver uma visão ali de horizonte mais longo, você vê que a operação vem melhorando, a gente teve a margem mais pressionada no trimestre passado, nessa já tem uma melhoria, dado justamente o giro no estoque ali, mais agressivo feito no trimestre passado, zero preocupado, quanto mais a gente tiver o proposto no IPO, compra de terreno pro Land Bank com cash, menos por permuta, melhoria, são as margens futuras, margem bruta futura contratada, então, muito alinhado pro médio e longo prazo. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e análise que segue, amanhã temos abertura de mercado no canal, logo cedo, e a live, às 8, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, é só chegar lá e perguntar, valeu galera, beijão!